Olá, sou Nélida Vaz, estudante de Ciências de Comunicação na Universidade de Cabo Verde e desejo a todos da comunidade académica um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Sou João, aluno da Escola de Negócios de Gobernação Unicef Praia. Estou aqui para desejar a todos os membros, colegas, dessa bela casa que é a Unicef um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Olá, boa tarde, sou Ignacio Antaniado, aluno de Relações Internacionais de Diplomacia da Universidade de Cabo Verde. Estou aqui para desejar-vos todos vós de Cabo Verde, universitários de Cabo Verde inteiro, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Fiquem bem, até breve. Meu nome é Jason, estou a fazer o curso de Engenharia Civil e queria desejar aos meus colegas universitários um Feliz Natal e um Próspero. A Unifel Amaral, aluno curso de Engenharia Química e Biológica. A cada um é o Natal que manda para estudantes da Universidade de Cabo Verde e não para a Universidade de Cabo Verde. Olá, sou Stephanie Barbosa, do primeiro ano do curso de Ciências Biológicas. Estou aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Tudo de bom e muita saúde e alegria para todos. Boas festas! Sou Erickson Rezende, estudante do terceiro ano do curso de Educação e Física e Desporto, aqui na Universidade de Cabo Verde. Aproveito esta oportunidade para desejar a cada membro desta comunidade académica, particularmente aos meus colegas do curso e ao corpo docente, votos de um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de prosperidade, sucessos e realizações. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti